Meu nome é João Simão de Souza, para que acompanhasse os dois no helicóptero, porque não poderiam subir o capitão Caldas pedindo para mim e para o sargento Bould no helicóptero sem um bombeiro. Aí fomos. Naquela época chegamos no topo do edifício Andraus, onde eu pulei no heliponto, abri o asfalpão para o pessoal do COI entrarem. E fiquei, o helicóptero saindo, eu fiquei com os meus pés presos no topo do prédio, devido a estar quente e os pinches grudando minhas botas. Olhei para os lados, não vi o helicóptero, vi uma pessoa se aproximar, uma mulher se aproximar de mim, me segurando, me apertando a garganta, me abraçando e eu vi que estava saindo sangue da minha boca. Ela estava gritando, Deus, Deus. Estava gritando muito e eu olhava para os lados, via muita gente já morta, tortas, muita gente pulando. Sinceramente eu vi a morte. De repente o helicóptero se aproximou. Esse colega me puxando, vamos, vamos, vamos. Não pensei duas vezes. Agarrei a mulher, pensei, seja o que Deus quiser, ela vai comigo. E eu fui, colocamos ela dentro do helicóptero, começou a dar uma parada cardíaca nela. E esse colega, Simão, RCP nela. E eu fazendo o RCP nela. De repente, um estrondo. O helicóptero balança e eu olho para o colega e vejo ele rasgando a camisa dele. Ele correndo para o meu lado e fazendo um torniquete no braço. Aonde um vidro me cortou o braço. E ele, não pare, não pare, faz RCP nela. A gente fazendo o RCP, as pernas dela, toda cheia de pinche, descemos na Praça da República. Ela foi socorrida, juntamente comigo, socorrida também. Depois de muito tempo, fiquei sabendo que ela saiu com vida. Que fez umas operações no pé, o enxerto nos pés. E estava bem. Então, ficamos nos conhecendo por longos anos. Ela se casou, fui convidado para ir no casamento dela, juntamente com esse colega. Quando ela teve o primeiro filho, ela fez questão de colocar meu nome de guerra e o nome do meu amigo também no filho dela. Foi uma satisfação muito linda para mim. Aí, passando os tempos, passando os anos, perdemos o contato. Perdemos o contato. Nunca mais soube deles.